Senador, eu queria perguntar ao senhor, não posso deixar de perguntar, é o fato do dia e da semana, o que levou, na sua opinião, o Ernesto Araújo a se demitir? Onde ele errou? E qual o perfil do novo ministro que o senhor espera? Acho que o ministro Ernesto, não tenho nada pessoal contra ele, eu digo que sempre quem deve nomear e quem deve demitir é o presidente da república, o que me cabia como senador, como presidente do partido, é algumas críticas, principalmente nesse momento em que nós precisávamos de um ministro das relações exteriores, o país em primeiro lugar, que tivesse uma visão nesse momento de ajudar a nós superarmos esta pandemia da melhor forma possível, não temos outra alternativa a não ser imunizar a nossa população, não foi capaz, não teve os instrumentos, não teve a determinação de ajudar o nosso país nesse momento. O que eu espero do novo ministro, se consolidando a demissão do ministro Ernesto, é um país em primeiro lugar, que ele não tenha uma visão ideológica e sim patriótica do nosso país. Eu acho que esse é o que o presidente Bolsonaro quer, é ter um ministro das relações exteriores que ajude o nosso país, ministro das relações exteriores com outros países, em detrimento de outros, nós temos que priorizar o nosso país. E nós temos um país continental que é o celeiro de alimentos do mundo, o grande exportador de matérias-primas do mundo, e que tem que ter com os Estados Unidos, com a China, com a União Europeia, com o mundo inteiro, sem privilegiar nenhum país em detrimento de outro, por questões ideológicas. Então, eu acho que nós temos que ter agora um ministro das relações exteriores, um homem que coloque o nosso país em primeiro lugar.